Arquétipo do signo de câncer O arquétipo do signo de câncer é o cuidador ou o protetor. Câncer é o quarto signo do zodíaco e é representado pelo caranguejo, simbolizando a sensibilidade e a proteção. O arquétipo do cuidador ou protetor reflete as características-chave associadas a câncer, como empatia, intuição, carinho e instinto maternal, paternal. Os câncerianos são frequentemente vistos como pessoas emocionalmente sensíveis e intuitivas, que possuem uma grande capacidade de se conectar com os outros em um nível profundo. Eles têm uma natureza acolhedora e carinhosa, valorizando a família, o lar e os relacionamentos próximos. Os câncerianos são conhecidos por seu forte instinto protetor, cuidando e zelando pelas pessoas que amam. Além disso, os câncerianos têm uma grande sensibilidade emocional e são altamente empáticos, sendo capazes de compreender e compartilhar as emoções dos outros. Eles são conhecidos por sua natureza nutridora e estão sempre dispostos a oferecer apoio e conforto aos que estão ao seu redor. Os câncerianos também têm uma conexão especial com suas raízes e memórias, valorizando a segurança emocional e a sensação de pertencimento. É importante lembrar que cada pessoa é única e pode expressar essas características de maneiras diferentes. Nem todos os câncerianos se encaixam perfeitamente no arquétipo do cuidador ou protetor, mas muitos compartilham algumas de suas características fundamentais.